E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar aqui de Tubarão 4. Quem aí já viu esse filme, né? Eu achei, assim, bem interessante, porque eles colocaram uma homenagem ali pro Rory Pye ali, né, o que é o principal do 1 e 2. E tem a, vamos dizer assim, o mesmo elenco, a única diferença que tem o Michael Caine, né? E, claro, que é a mesma sequência, então é a mesma coisa que acontece, não tem nenhuma diferença, a gente já sabe como é que vai ser o começo, o meio e o fim. Mas, se tratando de um clássico, ele é bem legalzinho, assim, e até vale a pena assistir.